Fala povo! Eu sou o Paulo, eu sou o Gerardo, eu sou o Pikachu e vocês estão no Covil dos Jogos e o Pikachu vai abrir o canal dele, o Covil do Dragão e se tudo der certo nós vamos ficar livres dele. Bom, o vídeo de hoje é uma sequência do Prêmio Dragão de Ouro 1, ouso dizer, um dos 12 maiores prêmios dos Jogos de Tabuleiro do Brasil, pode ser também que seja um dos 15, pode ser que seja um dos 10. Um dos 8 talvez? Não, mas o 8 eu acho muito difícil, Pikachu, quem sabe aí depois que você abrir o Covil do Dragão aí você chega lá, mas por enquanto no Covil dos Jogos não, se você não entendeu é porque você não assistiu a primeira parte dessa série Prêmio Dragão de Ouro, o link tá aí na tela, lá o Pikachu explica essa questão aí do Covil do Dragão, o canal dele aí que em breve vai tá bombando, tá bombando, bombando. Se você quer que ele abra o canal e mude para o canal, comenta um, se você não quer, comenta, eu não quero que o Pikachu abra um canal escrito chamado Covil do Dragão. Olha aí o Atidão, tá bom, não, é comentário, eu falei comentário, Pikachu. O Pikachu entende pouco do meu YouTube. Ele tem que trabalhar um pouco porque como ele vai abrir um canal, então se Pikachu existe, comentário. Vamos lá, ó Pikachu, informação nova aí, ó. Bom, primeira coisa que eu vou pedir é a meta. Esse vídeo aqui é o Prêmio Dragão de Ouro, jogo expert, a gente tem convidados. Assim que ele bater 2 mil visualizações, porque eu tô vida louca. E quantos likes, Jean? 500. 500 likes. Aí a gente vai voltar com o Prêmio Dragão de Ouro, designer nacional, jogo nacional de 2019. Lembrando, nessa série, só vale jogo lançado no Brasil em 2019. E esse vídeo específico é o jogos expert. Jogos pra quem já tá no hobby há mais tempo, que gosta de jogos com um pouco mais de regra, com duração um pouco maiores. Bacana? Tá preparado, Pikachu? Tô sim. Então, qual que é o seu número 3 que vai levar um ponto? Ah, tem que explicar essa parte, né? Tem sim. Porque de repente a pessoa não assiste os outros vídeos. Tem isso. A gente não vai saber como é que é feita essa eleição, né? Como é que se elege aí o número 1. Bom, vai rolar um top 3 de nós três e de dois convidados. O LPP do blog Redmi, porque eu nem sei mais se ele é convidado, de tanto que ele tá aqui no convívio. Tá fechou já, né? É. E o Zambuzeta do Jogatina BG, que também tá publicando as notícias aí na Ludopédia. Bacana? O terceiro lugar de qualquer um vale um ponto, inclusive do Pikachu. O segundo lugar de qualquer um vale dois pontos. Quando o Pikachu a gente vai avaliar se vai contabilizar ou não. E o primeiro lugar vale três pontos. Quem tiver a maior soma, venha-se em caso de empate quem tem as melhores colocações. Feito? Feito. Terceiro lugar do Pikachu ganhando um ponto. Terceiro lugar eu vou falar de um jogo aí que emula bem o Escape Room, que é O Despertar. Que, cara, é um jogo bem interessante. Ele pulou um pedaço do nome, né? É. É, que se chama Escape Tales ou Despertar. Ah, agora sim, né? Que é um jogo muito legal, que nele, como eu disse logo aqui no início, emula bem esse jogo do Escape Room. Só que diferente do Exit, ele tem um tema muito legal. Então nele você tem uma história que vai se desenvolvendo, uma história complexa, que você toma decisões sobre ela, decisões de como você vai fazer, você recebe informações, tem a questão de você ir montando os quebra-cabeças e no final ali você tem surpresas, dependendo do que você fez aí durante o jogo. É um jogo muito legal, ele tem uma imersão ali nessa parte mais de terror. Jean, adora esse jogo, joga esse jogo duas horas da manhã de noite em casa sozinho, né Jean? Jamais. Então, muito bom, gosto demais aí, então no meu terceiro lugar, The Awakened, ou Despertar, com o jogo da série Escape Tales. Ele vai vendo as linguagens, né cara? É, ele é saiu. Um ponto aí. Vamos validar o voto do Pikachu? Ah, vamos, né? Um ponto. Quero ver quando você for lá participar do Dragon, o Corvir do Dragon. Como é que vai ser se ele vai deixar você validar seus negócios. Bom, vamos ver aí o terceiro lugar do LPP do blog Red Meeple. Vamos lá. Fala povo! Eu sou o LPP, mas você não está no blog Red Meeple. Esse ainda é o Corvir dos Jogos. Olha aí, Paulo me convidou para participar do Prêmio Dragão de Ouro Categoria Expert. E como esse é um dos 15 maiores prêmios do board game nacional, eu fiquei lisonjeado e não pude recusar o convite. Então, estou aqui no Corvir mais uma vez para falar quais foram os três maiores lançamentos em board games no Brasil, segundo euzinho mesmo aqui, o Red Meeple. Beleza? Bom, vou passar logo para os jogos, mas antes eu queria dizer que 2019 foi um ano incrível para o board game nacional. Parece que a gente está repetindo isso, porque isso tem de fato acontecendo todo ano. A gente fala a mesma coisa, porque mais e mais jogos estão sendo lançados no Brasil. Mais e mais jogos estão sendo lançados mais rápidos no Brasil. Então, esse ano, não só tiveram grandes lançamentos de forma contemporânea, de forma paralela ao lançamento lá fora, como alguns dos melhores jogos da minha vida vieram para o Brasil. Então, acabou ficando muita coisa de fora. Acabou ficando muito jogo bom de fora da lista, porque só posso escolher três, né? Então, vamos lá. Em terceiro lugar, o terceiro melhor lançamento do ano, um jogo que ficou favoritíssimo aqui no Red Meeple. Um jogo que tem, acho que, dois textos no canal. Eu estou falando de um jogo que eu joguei 17 partidas consecutivas. Não no mesmo dia, é claro, mas eu andava com ele como se fosse a Bíblia debaixo do braço, bastando aqui para todo mundo a palavra da floresta. Estou falando de quê? RUT, o jogo de poder e direito na floresta. RUT que veio para o Brasil pela Bíblia BR, acho que chegou mais ou menos em abril, ou mais ou menos ali no meio do ano. Então, é um jogo assimétrico, jogo de guerra, um wargame, né? Com regras muito complexas, muito detalhadas. Não é nem que ele tenha, tipo, grandes regras que é difícil de entender, mas muita regrinha e detalhes que é difícil de guardar, né? Mas depois que você pega o jogo, você consegue jogar ele várias vezes seguidas, durando uma hora, uma hora e quinze de duração. E cada partida, se você muda as raças, se você muda o setup do jogo, muda completamente as partidas. Então, RUT virou um dos favoritos aqui do Red Meeple. Estou aguardando a nova explosão que está saindo lá fora mais ou menos esse mês para que ele volte à vermesa com tanta frequência por aqui, beleza? Terceiro lugar, então, RUT pela Meeple BR. Terceiro lugar do LPP é o jogo da Gêmea Boa. RUT não é um jogo da Raquel. Um ponto para o RUT. Piada nova, né, Caginho? O Pikachu é um pouco velho, né, Pikachu? Ele não acompanha o vídeo de jogo do Covil, né? Que isso? Então, ele não sabia piada. Não posso ter mais rir de piada, que isso? Tô doido. Não, pode, pode. Com certeza, Jean, Jean, antes da gente ver o terceiro lugar do Zabu, vamos para o meu terceiro lugar. Vai lá, cara! Fiquei na dúvida entre o Mage Knight, edição definitiva da Galápagos, e é um jogo que eu escolhi, que é o Ilha dos Dinossauros, que nada mais, nada menos, é o filme Parque dos Dinossauros no Board Game. Só é um parque. Só não tem a marca, né? Mas é a mesma coisa. Cada um dos jogadores vai estar ali desenvolvendo o seu parque temático, colocando atrações, criando dinossauros, exibindo esses dinossauros, mas você tem que tomar cuidado com a segurança. Se sua segurança não for legal, o dinossauro sai como o visitante. Isso aí te tira ponto de vitória, meu querido. Tem vídeo dele, gameplay, partida completa aqui no Covil. Gosto muito. Infelizmente, eu ainda não tenho ele na coleção, mas estou correndo atrás. Quero jogar mais e mais vezes o Ilha dos Dinossauros lançado pela Meeple BR, ganhando aí um ponto. Agora vamos ver qual que é o terceiro lugar do Zabu. Bora! Tudo bom, pessoal? Aqui é o Zabuzeta. E ao convite do Paulo, eu estou aqui para participar do prêmio Dragão de Ouro do Covil dos Jogos. Certo? Essa categoria que eu vou participar aqui são dos Jogos Expert. E antes de, de fato, selecionar os meus três jogos, né? Que eu vou fazer da ordem do terceiro para o primeiro, falar rapidamente aqui desse ano. Como esse ano foi muito interessante para Jogos Expert, na verdade para jogos no geral, mas Jogos Expert tiveram um carinho, uma atenção de diversas editoras, que fizeram um bom trabalho, certo? E que esse ano foi bem forte, assim, de jogos pesados lançados no Brasil, Expert, assim, que você nem imaginava que ia ter, né? Mas, sem muita enrolação aqui, eu vou falar a respeito dos meus três jogos que eu seleciono aqui. O terceiro lugar que eu vou participar aqui vai ser o Brass, certo? Brass Birmingham. Brass Birmingham, baita de um jogo, veio aqui pela conclave, um jogo do Martin Wallace com a galera da Rocksley Games, alguma coisa assim, e que foi uma grande surpresa para mim, porque eu não havia jogado nada nesse sentido. Na verdade, a gente já tinha jogado, se você considerar o Releases of the World, ele tem muita parte dessa parte, muita coisa dessa parte do empréstimo e tudo mais, mas o Brass Birmingham, ele entrega uma experiência de jogo bem diferente, que apesar de a gente pensar em jogos Martin Wallace, que normalmente quem fica mais rico ganha, ele subverte isso, faz que quem tem mais ponto, vence a partida. Então isso, para mim, é muito show de bola. Então, o meu terceiro lugar é o Brass Birmingham. E o Zabu escolheu o Brass, está saindo da jaula o monstro, e levou um ponto. Só falta você, Jean. Qual que é o seu terceiro lugar? Meu terceiro lugar vai para um lançamento que veio e dividiu muitas opiniões. É um jogo lançado pela Grock Games, que é o tapetinho, é o Tapestry. É um jogo que dividiu muita opinião, várias discussões aí no mundo do board games. É um jogo do James Tegmaier, da Stonemaier Games. Cara, eu acho um jogo fantástico. É um jogo muito simples de se jogar, porque nele você simplesmente paga o recurso e escolhe uma trilha para andar e avança o seu cubinho nela. Mas você tem que traçar uma estratégia e o difícil é dominar o jogo mesmo, fazer a sua maquininha de pontos funcionar, saber a hora certa de mudar de era, de descer a sua tapeçaria. Então, assim, um jogaço. É produção incrível. A textura das cartas de facção é muito legal. A textura das cartas. As miniaturas vêm todas pintadas. E miniatura pintada é sempre melhor, né? A gente gosta de uma pintada. Então, assim, jogão, terceiro lugar, ganhou um ponto, empata tudo aí de novo. Tá um grande empate, mas vamos desempatar. Quem vai desempatar ou não, né? Também pode ser um jogo que também não foi falado. E não sei. Vamos ver aí se o LPP desempata. Todo dia é desempata. É, porque vale dois segundos. Então vai desempatar sim. Desempata aí, LPP. Vamos, então, para o segundo lugar? Segundo lugar, um dos melhores lançamentos, não do ano de 2019, não do Brasil, da história do board game. Estou falando de um dos dez melhores jogos de todos os tempos. Jogo que já existe há mais ou menos uns dez anos, mas veio para o Brasil numa nova versão que saiu ano passado lá fora. Estou falando de... Brás Birminham, ou Birminham, né? Aí no inglês nórdico do Covil. Brás Birminham é a versão mais nova do Brás, né? Que virou agora Brás Lancashire, né? A versão clássica. E o motivo pelo qual eu gosto mais da versão Birminham é que ela tem um setup variado. E o setup variado faz com que o jogo tenha mais variedade, mais coisas diferentes acontecendo no tabuleiro, que acaba não sendo tanta verdade no Brás Lancashire. No Brás Lancashire você tem algum tipo de ação, as pessoas disputando mais ou menos as mesmas cidades, os mesmos recursos, os mesmos caminhos. Mas o que faz esse jogo tão especial? O que faz o jogo tão especial para mim é a interação entre os jogadores. Ele tem uma coisa de você se beneficiar da ação do outro ou se prejudicar da ação do outro. Ele tem uma coisa de timing, de quando que você tem que gastar muito dinheiro e quando você tem que gastar pouco dinheiro para você ser o primeiro jogador e de repente fazer até quatro jogadas seguidas. Jogo muito bacana. Eu acho que entre a versão Lancashire e a versão Birminham, eu devo ter jogado ele umas 15 vezes só aí no ano de 2019. Brás Birminham, um dos melhores jogos que existe. saiu esse ano aí, mais para o final do ano, pela conclave. Então, segundo lugar, Brás Birminham. Beleza? Mais dois pontos para o Brás Birminham. Está saindo da jaula o monstro. Está ganhando. Pikachu, Pikachu. Vai desempatar, vai empatar. Vai continuar a mesma coisa. Vai empatar tudo. Está aí, então. Se for validado. Se for validado. Que meu segundo lugar é o Tapestry. Ou Tapetinho. Como disse o Jean, lançado aqui no Brasil pela Grock. Jean já falou bastante sobre o jogo. Eu só vou reforçar que o jogo tem uma rejogabilidade muito boa. Que é a partir que as facções que tem no jogo, que estão disponíveis, cada uma tem um poder diferente, cada uma tem uma coisa que se beneficia mais. Então, isso aumenta demais a rejogabilidade. Então, cara, muito bom. Então, Tapetinho, dois pontos para ele. Empatou com o Brás. Agora, vai lá, Jean. Nem vou perguntar se vai empatar, se vai desempatar. Vai lá. Meu segundo lugar vai fazer mais um empate. Porque meu segundo lugar é o Root. Root. É o jogo da gêmea boa. Cara, o Root é um jogo sensacional. É um jogo assimétrico. Cada jogador vai jogar com uma flexão. Você tem os gatos, você tem os ratos, você tem o vagabundo, você tem os pássaros. E na expansão tem outras, né? Mas é um jogaço, cara. Eu gosto demais dele, porque realmente cada jogador vai jogar bem diferente do outro, né? Os gatos já começam com o tabuleiro lotado, os passos vão entrando devagarzinho, o vagabundo ali na meiuca. Então, assim, um jogo excelente, sensacional mesmo. Como você vai jogar com cada flexão diferente ao longo das partidas, ele dá uma rejogabilidade muito grande também, porque você vai querer se adaptar com uma que você já jogou, e quando você jogar com o outro, você vai ter uma experiência totalmente nova. Um jogão muito fofinho a arte, muito bonito os componentes. Então, jogaço, recomendadíssimo. Root, o jogo da gêmea é boa. Empatando de novo! Temos três empates! Muito bem, agora vamos ver o segundo lugar do Zabum. Bora! No segundo lugar, um jogo que também foi uma grande surpresa, realmente. Eu fiquei interessado, que é o Root. Root, agora sim, falei, né? Estava atrás da caixinha aqui, mas enfim. Root é um jogo que tem diversos jogos dentro dele, certo? É aquele jogo que você vai jogar, e cada facção vai jogar de uma maneira diferente, apesar de ter objetivos em comum, né? Não é o que nem um Vast, que apesar de ser diferente, ainda tem objetivos separados. O Root, ele é aquele jogo que... No bonitinho, mas ordinário, sabe? De você ter as facções brigando, jogando de diversas maneiras. Algumas jogam pelo volume, outras jogam pelo subterfúgio, outros jogam mais ajudando, mudando o foco. E na expansão dos Siberinhos, onde tem minha facção favorita, que é a facção dos Lagartos, faz o jogo brilhar ainda mais. Então, quem curtiu, quem curte jogos assimétricos, né? Que às vezes pode ter aquele carácter de ser desbalanceado, mas pra mim funciona perfeitamente, que é o Root, né? Eu joguei com todas as facções, já joguei, sei lá, umas 15 partidas, e pra mim é um dos melhores desse ano. Com os dois pontos aí do Zabu, Root foi pra liderança, mas o Brás vai chegar. O meu segundo lugar vai pro Brás. Brrrr, tá saindo da jaula o monstro. Não vou dizer muito sobre o jogo. O LPP já falou, o Zabu já falou. Então, mais dois pontos pro Brás. Ambos, Brás e Root empatados com cinco pontos. Agora, vamos pras medalhas de ouro. Será que um desses dois vão ganhar ou vai ser um outro jogo? Vamos lá? Pikachu, seu primeiro lugar ganhando três pontos. Vamos lá, meu primeiro lugar. Não teria como ser outro, senão Twilight Imperium 4, que é o meu jogo que eu mais gosto de jogar. É um jogo que demora bastante. É um jogo demorado. Só que, cara, é um jogo que eu gosto muito, porque é um jogo que vai ter caos ali durante uma semana, contando o que aconteceu a partida. A resenha é uma resenha muito boa. Cada um escolhe uma raça. A raça tem poderes diferentes. Nessa edição nova, tem naves diferentes pra aquela raça também. Então, cara, é muito bom. Gosto demais. É um jogo demorado. Não é um jogo pra todo mundo, mas é o jogo do meu coração. Então, valendo aí três pontos pro Twilight Imperium 4. Bacana, vamos ver aí qual que é a opinião do Red Meeple. Bora! E em primeiríssimo lugar. Incontestável. Primeiro lugar da vida. Não é do ano. É da vida. Não existe jogo melhor. É o jogo que eu peguei uma passagem, fui de avião pra Belo Horizonte, aluguei um carro, dirigi quase 200 quilômetros até Divinópolis, só pra gravar o gameplay no Covil. Não conhece? Vai lá, dá uma olhada. Estou falando de Twilight Imperium, tão grande que até me tampa aqui no vídeo. Twilight Imperium saiu logo no iniciozinho do ano. Muita gente quase que acha que ele é de 2018, porque a Galápagos fez a pré-venda no Natal de 2018, mas ele chegou aqui no Brasil no final de janeiro, início de fevereiro de 2019. Grande lançamento do ano. Tenho certeza que vai ganhar todos os prêmios nacionais, todos os outros 14 grandes prêmios do Board Game Nacional. Ele vai levar, porque não tem como. Twilight Imperium é um dos jogos mais completos, que diz provavelmente o jogo mais completo que eu conheço. Ele é um jogo que tem seleção de papéis, gestão de mão, gestão de recurso, diplomacia, negociação, controle de área. Ele tem quase tudo que puder existir em um jogo, quase grandes mecânicas. Agora, é um jogo enorme, épico. Ele é quase que uma space, space ópera do Board Game. É a Bohemian Rapisode dos Board Games, aquele jogo que chega para marcar quem joga ele. E a quarta edição, a melhor delas, veio para o Brasil esse ano. Eu joguei tantas e tantas vezes que fiz o guia do Twilight Imperium lá no blog Red Meeple. Então, jabá, pula na tela. Quem estiver jogando, quem quiser fazer, é um jogo que exige dedicação. Exige não só dedicação, mas exige que tenham mais pessoas com dedicação que você. Isso é um motivo pelo qual muitas vezes ele fica no armário e vê menos mesa do que deveria, porque não basta você querer estar disposto, você precisa que várias pessoas queiram e estejam dispostas a jogá-lo. Mas aí eu indico, quem não conhece, tenta jogar com três pessoas, quatro pessoas, para você sentir o jogo antes de cair de cabeça nesse mundo imersivo que é Twilight Imperium, o melhor lançamento do ano de 2019. Então é isso aí, gente. Eu queria deixar aqui mais duas pílulazinhas, dois grandes jogos de 2019 que foram lançados, um no Brasil e um lá fora, mas o que foi lançado lá fora já foi anunciado aqui no Brasil, que eu acho que também são destaques do ano. Eu estou falando de Tapest, jogo que veio aí, jogo da Sony My Games, veio para o Brasil pela GROC. Tapest está para mim entre os melhores lançamentos do ano, só que como ele, do mundo todo, mas como ele veio para o Brasil no mesmo ano que chegou os jogos de outros anos que estavam mais à frente na minha lista, ele ficou de fora, mas acho um jogo ótimo. Discussão de preço à parte dele. É um jogo que vem muita mesa aqui em casa, então eu fui comprar ele depois que eu já tinha sete partidas. Então, assim, normalmente quando tem sete partidas eu já estou encostando o jogo. Tapest foi o jogo que eu quis comprar depois de jogar sete vezes porque eu ainda queria jogar mais. E o outro destaque que foi lançamento de final do ano também, para início do ano aqui, e já foi anunciado pelo Brasil num vídeo exclusivo do Covil, estou falando aqui, de Nemesis, que é um jogo muito parecido, muito baseado na série Alien e um jogo temático, um jogo emocionante, um jogo gostoso, um jogo marcante. E é esse, esses são os meus destaques do ano de 2019. tivemos outros jogos lá fora, o Barrage, que também é o melhor do ano, aqui no Brasil também tiveram grandes jogos sendo lançados, mas isso daí fica para outro vídeo, para outro texto, para outro prêmio. Um abraço para todo mundo que acompanha o Covil, um abraço para a galera do Covil, aí, né, Jean, Fábio, Pikachu, o Paulo, Karine, Fafá, todo mundo, e espero o convite para estar aqui de volta ano que vem, agradeço vocês aí, mais uma vez, por poder participar com o Covil nisso, sem meu prazer. E um abraço, e até a próxima. E o TI começa a disparar, valeu demais pela parceria, valeu demais por ter participado da LPP, caso o Prêmio Dragão de Ouro continue, você já está convidado, de preferência aí, já com o Pikachu sendo convidado, né, de um dos vídeos lá no canal dele, o Covil do Dragão, depois que o Aftermath não levou ele, agora a esperança é ele criar um canal, próprio, já tem que ter nome, opa, aí, se inscreva no, e o nome preguiçoso, eu não mudei muito o nome, se inscreva no Covil do Dragão, canal do Pikachu, para ele poder ir, vamos deixar o Pikachu para lá, TI está na frente, seis pontos, Jean, Jean, seu primeiro lugar, valeu, três pontos. Antes de você estar no primeiro lugar, eu queria deixar um recado, que no Covil do Dragão, você vai aprender, como roubar, somente com o Pikachu. Olha aí, dicas de roubo. Tá aí, é foda, o vídeo mais visto do Pikachu. Mas no primeiro lugar, vai continuar disparando, não tem como ser outro jogo, é Twilight Imperium 4, um jogo-evento, LPP já falou bastante do jogo, Pikachu falou bastante do jogo, é um jogo que enche muitos olhos, é um jogo demorado, é, mas você não vê as horas passar, você vai estar bem imerso ali, dentro do jogo mesmo, é, fazendo negociações com seus adversários, é, tentando proteger de um ataque, tentando combinar um ataque, uma coisa ou outra, é um jogaço, recomendo demais, só destacar a quantidade de facção que tem, quantidade de forma diferente você vai jogar, porque cada um dá uma habilidade diferente, jogaço, mais três pontos. Nove pontos, vamos ver aí, primeiro lugar, do Zabu, será que até aí? não tem como não ser o melhor, se eu não mover a cabeça aqui, e mostrar, o Twilight Imperium, a quarta edição, que foi lançado aqui no Brasil, nesse ano, foi um jogo que, eu não imaginava ser lançado aqui no Brasil, mas depois dele, abriu aquela porteira para dizer, será que vai lançar no Brasil? Se lançar o Twilight Imperium, pode ser que lance, mas, falando a respeito do Twilight Imperium, a quarta edição, é aquela versão, que eu tinha a terceira edição, não joguei com as expansões, mas, eu sei que muita gente hoje ainda prefere, o TI3 com as expansões, por conta das possibilidades, e diversas maneiras de jogar, mas, o que eu gosto do Twilight Imperium, é que ele reduz essa experiência, porque, assim, é um jogo épico, você vai demandar, um dia todo, para você jogar, às vezes, seis, às vezes, dez, às vezes, doze horas, é bem raro que seja doze, por conta, dessa simplificação, simplificação, não no sentido de, tirar a parte da, das possibilidades, mas simplificação de, dar qualidade de vida, né, qualidade de vida, no sentido de, qualidade de vida, no sentido, assim, de você jogar, ter aquela experiência, ainda de uma forma mais reduzida de tempo, e, cara, para mim, Twilight Imperium, quarta edição, é o meu jogo favorito, de todos os tempos, e por isso, para mim, tem que ser o primeiro lugar desse ano, então, tem quatro, aqui, no prêmio do Covil, né, o Dragão de Ouro, na categoria Jogos Expert, por mim, eu não sei se o Paulo, se o Jean, se a Karine, se o Pikachu, vão colocar ele como Jogos Expert, mas, para mim é, certo? Então, meu terceiro lugar, Bras Birmingham, segundo lugar, Root, e primeiro lugar, TI4, certo? Novamente, obrigado aí, Paulo, pelo convite, eu espero que vocês, façam um trabalho incrível, nesse ano de 2020, como vocês sempre fizeram, desde a jornada, desde o início aí, certo? Eu não vou pedir para a galera, me encontrar nos podcasts, porque eu realmente não faço mais nada disso, parabéns a vocês que continuam fazendo isso, né, mas eu não tive como fazer, no máximo, vocês vão me encontrar lá no Ludo News, onde eu publico as notícias, que o Paulo às vezes publica aqui nos podcasts, né, comenta aqui, tudo mais, certo? Gente, um beijo para vocês, se esse vídeo for no final do ano, até o final do ano, boas festas, se for, já em 2020, eu deixo aqui meu pedido, joguem bastante, sejam amigáveis com os outros, sejam receptíveis para novos jogadores, e tudo mais, certo? Eu vou ficar por aqui, e até mais, tchau! Valeu demais, Zabu, pela parceria, pela colaboração, mais três pontos para o TI, totalizou 12? É, já está parada forte, né? Pois é, eu fazendo os cálculos, eu e o Bate Computador, a gente chegou à conclusão que os outros jogos têm 15 pontos, e o TI tem 12, se o meu primeiro lugar for o TI, vai ficar empatado, e no critério de desempate, ele tem mais primeiros lugares, quer dizer que o TI vai ganhar de todos? É, desse jeito. Vai ganhar, porque o meu primeiro lugar é para o TI 4, não é um jogo para todo mundo, então assista o gameplay do Covil, até o presente momento, a data da gravação, o único canal do Brasil que gravou um gameplay completo do TI, aceitamos esse desafio, tivemos a parceria do LPP, então assista aí, pode ser o fim de jogo nosso, pode ser o gameplay, pode ser o review aí do Zabu, que ele fez lá no jogatinho no BG, o texto do LPP, se aprofunde no jogo, para ver se ele é um jogo para você, para o seu grupo, e aí se for, aí sim, você vai adquirir ele, lá na Play Easy, porque é fácil, extremamente fácil, pra você, e eu e todo mundo, comprar jogos, a Play Easy é claro, no meio da votação, isso é o Jabara, na tela, então, TI 4, ganhou o prêmio Dragão de Ouro, Expert de 2019, ganhou de todos os outros jogos, juntos, ganhou isso aí, unanimidade no primeiro lugar, não é qualquer jogo, que consegue isso não, aliás, é a primeira vez, que acontece no prêmio, Dragão de Ouro, e eu digo mais, muita gente vai falar, o Paulo votou no TI 4, porque ele foi campeão, lá em São Paulo, pode ser, pode ser que tenha verdade nisso, também não vou perder a oportunidade, para falar que eu ganhei, um campeonato em cima do Arma, tá aí né, gente, muito obrigado a quem acompanhou, acompanhou aí, mais esse prêmio, Dragão de Ouro, falta um vídeo da série, que é o prêmio, do Designer Nacional, jogo de Designer Brazuca, então, tem que deixar o like, tem que deixar o comentário, o Jean pediu né, coloca um, para o Pikachu, ir para o Covil do Dragão, coloca uma outra coisa, que eu nem lembro o que é, nos comentários, para ele poder ficar, talvez a gente não está bem, reforçando essa parte, é que, escreve, eu não quero que o Pikachu, vá, crie um canal, com o nome, é, Covil do Dragão, ou algo semelhante, deixa aí, nos comentários, Pikachu, seu recado final, sua última participação aí, que é isso, do prêmio Dragão, de ouro não, você vai gravar o próximo vídeo, vou gravar o próximo também, vamos lá então, cara, deixa aí nos comentários, qual que vocês acham, que são os jogos, que deviam ter ganhado, aí o jogo Expert, qual o jogo, que tocou o seu coração, que foi lançado, no Brasil em 2019, beleza, bem atento a isso, e, como sempre aí, se não for inscrito no canal, inscreva e curta o vídeo, para a gente estar voltando aí, para vocês, para a gente estar voltando, e quando ele diz a gente, ele diz eu e o Jean, Jean, seu recado final, siga o convite nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, se você ainda não é um padrinho, ou madrinha no convite dos jogos, o link está aqui na descrição, se puder acessar lá, e nos apoie, e siga eu, lá no Instagram também, um abraço, até o próximo vídeo, até mais, vou empatar, meu segundo lugar, vai, a moto, está passando aí, sensacional a moto, parabéns aí a moto, senhora mobilete, muito bem, agora vamos, passando até agora, vamos lá, bichozeira, vamos? vamos, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, testando o retorno aqui, e aí Legenda Adriana Zanotto